Olá galera do YouTube, estou aqui na garagem da aviação Garcia, hoje é dia dos pais, estou aqui no museu, vou passar um pouco da história da aviação Garcia, vamos lá então! E aí Olha aí galera, que raridade, esse é um caminhão Ford 1931 Olha que maravilha Galera, essa aqui é a Catita Marca Ford Motor 50 cavalos Calceria jardineira Esse aqui é o motor Ford 1931 Esse aqui é um gerador elétrico Da década de 1940 Aqui está as caixas de câmbio do Ford 1931 É isso aí galera Se gostou do vídeo, dá o like Deixa o comentário Se inscreva no canal